Você quer mudar para um apartamento melhor, com lazer de clube e ainda ganhar um desconto de até 12 mil reais? Então ligue para 0800-600-348. É a seleção exclusiva Fit, uma oportunidade imperdível que a tenda oferece. São apartamentos de 2 e 3 dormitórios com suíte, todos com segurança e lazer de sobra, para sua família se divertir o ano todo. São dois endereços aqui em Ribeirão Preto e as obras já estão avançadas. Venha conhecer os apartamentos decorados na Avenida Marechal Costa e Silva 1333, nos Campos Elíseos. É a sua chance de comprar seu apartamento com desconto de até 12 mil reais. Não perca tempo, as unidades são limitadas. Então ligue agora para 0800-600-348 para conhecer a seleção exclusiva Fit, aqui em Ribeirão Preto, e garantir seu desconto de até 12 mil reais. Fale com um de nossos corretores, não é Paulo? É isso aí, tenda, há mais de 40 anos construindo felicidade.